Aê Lidio Mendes, nós estamos aqui na fazenda junto com a minha prima aqui, todo mundo vota em Tubiara, eu vim aqui garantir uns votinhos para você aqui, tá eu, minha esposa, a minha irmã aqui, meu tio, meu tio Antônio aqui, mais um amigo aqui também, outro amigo nosso aqui, Nenego, Andréia, Andréia é minha prima. E aí Lidio Mendes, nós estamos com você, 13333, pode contar com nós aqui, tá bom?